Tá confortável na casa dos teus pais? Por acaso, já tá com alguma pressão aí pra achar o teu primeiro emprego? Nesse vídeo, você vai ter algumas dicas de como se dá bem nesse processo. Fala pessoal, a Cassio da Nira Consultoria e chegou o grande dia de você sair do sofá. Hoje você vai tomar uma decisão bem importante e você vai colocar os currículos debaixo do braço e você vai de empresa em empresa atrás do tão sonhado primeiro emprego. Essas dicas aqui, eu imagino que serão muito válidas nessa tua busca e nós imaginamos, iremos aí facilitar o seu caminho. Nós, no final, te entregaremos aí uma dica excelente e gratuita pra você melhorar aí o seu currículo pra conseguir o primeiro emprego. Dica número 1, tá na hora de você construir relacionamentos. Relacionamento amoroso? Não, não é isso. Relacionamento de pessoas que vão te ajudar a conseguir o primeiro emprego. Imagino que você tenha vários contatos, pessoas aí que já estão trabalhando, amigos seus. E essas pessoas que já estão trabalhando, pessoas mais velhas, pais dos seus amigos, dos seus pais, essas são as pessoas que você tem que ter um excelente relacionamento pra quê? Pra elas indicarem você pra essas vagas que estão por aí. Então, você tem que construir esses relacionamentos pra você conseguir esse emprego que você tá atrás. Dica número 2, fazer a pesquisa sobre a empresa que você quer trabalhar. As primeiras vagas, você tem que primeiro saber tudo sobre a empresa que você tá querendo trabalhar. E as vagas iniciais que a gente tem. O intuito do nosso canal é exatamente falar sobre a parte de vendas. Essas vendas que você possivelmente vai querer fazer, você tem que saber tudo sobre vendas, ou tudo sobre o que a empresa vende, e é isso que você tem que pesquisar. Da onde que é a empresa? Se a empresa tem filiais? Quem que são os sócios da empresa? Como que é o procedimento de trabalho dentro da empresa? Horário da empresa? Tem conhecidos teus aí que trabalham nessa instituição? Então, é isso que você tem que se preocupar em se preparar pras perguntas que você vai ter aí nessa possível entrevista. Aproveite esse tempo livre que você tem para estudar sobre esses procedimentos dessa empresa que você tem interesse em trabalhar. Dica número 3, cuidado com a sua postura. Não é a sua postura como você senta. Um exemplo bem simples, o que você tá postando nas suas redes sociais? Você tá colocando, ai, segunda-feira, ou sextou, que alegria. E você nem trabalha e já tá postando sextou. Você tem que cuidar muito o que você tá postando nas suas redes sociais, porque eu não tenho dúvidas que quem vai estar te entrevistando vai realizar uma pesquisa sobre o que você posta, sobre o que você gosta, o que são os seus hobbies. E isso é uma coisa importantíssima para você cuidar e cuidar as suas postagens que você anda colocando nas redes sociais. A notícia boa é que você vai ter bastante trabalho pela frente e o sextou, talvez, quando você chegar em um outro momento de trabalho. No início, você vai ter que trabalhar bastante, você tem que se dedicar bastante, tem que estudar muito sobre o que você quer se desenvolver. E a intenção dessa situação da postura é exatamente isso. Cuide o que você anda postando. Antes da gente ir para a dica número 4, aproveite para se inscrever no nosso canal. É gratuito, você não tá pagando nada, não tem boleto nenhum para você pagar nesse momento. E aí você nos ajuda a te ajudar. É o propósito aqui do nosso canal, falar sobre vendas, falar sobre finanças, fazer entrevistas. E nisso, você acompanha tudo gratuitamente. Então, nos ajude e se inscreva no nosso canal. Dica número 4, saiba receber um feedback. Entre aspas, crítica construtiva. Você vai para a sua primeira entrevista ou na tentativa do primeiro emprego e as pessoas estão informando que você não tem uma boa comunicação. Então, nada mais justo do que você melhorar a sua comunicação. E várias outras coisas que podem estar acontecendo nesse processo que você pode, sem dúvidas, estar melhorando, estar pesquisando outros vídeos no YouTube, estar pesquisando como me comunicar melhor, como falar, como entender sobre o assunto que eu preciso dominar. Lógico que o objetivo desse canal aqui seriam as vendas, aproveitando o nosso canal, temos uma playlist que você pode ter boas ideias e bastante ideias sobre o trabalho de vendas. Então, por aqui ou por aqui, você pode estar acompanhando essas dicas também. Dica número 5, aprenda a pedir ajuda e tenha alguma pessoa como sua referência. Existe uma pessoa que ela é a referência naquilo que você quer trabalhar. Essa é uma pessoa que você pode estar conversando com ela e pedir ajuda para como ela conseguiu chegar até, seja um diretor, seja um proprietário da empresa, seja um advogado, seja um engenheiro, enfim. Em inúmeras profissões, sempre vai ter pessoas que são referências nas suas áreas e pode ter certeza, por mais que você não acredite, as pessoas que estão em níveis bastante altos nas suas profissões, elas gostam bastante de falar como elas conseguiram chegar até lá. Aproveite para você pedir ajuda, já que você quer trilhar também o caminho que essa pessoa já trilhou, para facilitar o seu caminho. Então, peça ajuda. E agora, vai para você a nossa dica bônus. Você vai fazer uma coisa que eu imagino que você gosta bastante. Ter bastante informação e não pagar nada por isso. Cursos extracurriculares. Você conhece uma ferramenta que foi lançada esses dias chamada Google? Eu imagino que sim. Então, você vai lá no Google e você digita Cursos extracurriculares que fornecem certificado. E nisso, se você não tem experiência nenhuma, você vai dar uma encorpada bastante significativa no teu currículo. E isso vai ajudar muito você nessa disputa que você vai ter com outras pessoas que também estão buscando o seu primeiro emprego. Pessoas que não assistiram esse vídeo, mais dificuldade. Pessoas que assistiram esse vídeo, vamos facilitar o teu caminho. Então, aproveite esses cursos extracurriculares para você estudar e para você incorporar aí o seu currículo. E sem dúvidas, você vai ter bastante sucesso nessas suas entrevistas que virão pela frente. E você que assistiu todo o nosso vídeo, primeiro, muito obrigado. E se tiver aquele seu amigo, aquele familiar, aquela pessoa que esse vídeo aí vai ajudar de alguma forma, compartilhe com ele. Aproveite, mais uma vez se inscreva no nosso canal. Se você tiver dúvidas aí, escreva no nosso vídeo. Deixe sua dúvida aqui nos comentários. E a gente se vê até no próximo vídeo. Até mais! Tchau!